O Nico tem um vírus no computador chamado Valentina. Puxa, Nico, para de andar com essa garota. Ela não entende que o Nico é meu. Pronto, fim de passo. O que está fazendo? Eu não entendo. Na verdade, eu sou muito mais linda que a Valentina. MiTinb, estreia segunda, 4 de março, na Nickelodeon.